Eu sou o Sol Terra, 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 amor Terra, 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 amor Eu sou o Sol, eu sou o Sol Sou eu que emprego pra você Meu amor Eu sou o Sol Sou eu que emprego pra você Meu amor Eu sou o Sol, eu sou o Astro Rei A maravilha cósica que Deus fez Por isso eu lhe dou de presente todo o meu calor Com muito amor E lhe dizer Eu sou o Sol Sou eu que brilho pra você Meu amor Eu sou o Sol Sou eu que brilho pra você Meu amor Não fique zangada quando eu esquentar a lua Nos dias que ela fica amiguada Pois ela dizendo que sente ciúmes de você Não quer se enfeitar e nem aparecer Mas quando eu dou meu calor pra ela Ela fica nova, cheia de vida e toda a prosa Começa a brilhar e aparecer E dizer que Eu sou o Sol Eu sou o Sol Eu sou o Sol Sou eu que brilho pra você Meu amor Eu sou o Sol Sou eu que brilho pra você Meu amor Comissão Comissão de frente Atenção Escola de Samba passando Bateria arrepiando Porta-vadeira e mestre sala Atenção Olha a televisão a cores Alas de empolgação dizendo no pé Cuidado com alegoria, cuidado Vamos passar em frente aos juízes Atenção Alas das Baiana com amor e coração Agora Descendo no pé eu quero ver Eu sou o Sol Eu sou o Sol Comigo Eu sou o Sol Agora Eu sou o Sol Eu sou o Sol Eu sou o Sol Grêmio Recreia Tem bonitos da simpatia Pede passagem Pede licença Para mostrar seu céu e renda O dia que o Sol Declarou seu amor pela terra Eu sou o Sol 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 Eu sou o Sol